Música Os dois pediu par mano Cante começa E aí família chega com nós Eu quero ver, eu quero ver Sanker Música Ah, sequência mano dispara, não me encara Você é irmão do Lucão e perde na câmera Você tá ligado comete um suicídio É irmão do Lucão, ele não vai postar seu vídeo Se pá, sigo nessa trilha Ele vai falar, porra Lucão Você desonrou a família, não dá Meu mano já pode esquecer Irmão do Lucão, põe a Laura Que rima mais do que você Pega essa festa aí no caminho Sai lá e vai zoar ela Se não apanha, puleuzinho Moro! Você tá ligado, mano? Que rima, você não elabora Melhor cê ir embora, meu mano Porque cê não cão e mora Você tá ligado, meu mano? Você já era Porque rima, você não gera O que eu tenho que fazer? Matar a Ele Matar Ele Matar Ele Matar Ele Matar Ele Satisfação Ae 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 Enquanto tá ligado, uma resposta eu vou elaborando A esse é da casa, meu parceiro Mas é por isso que eu acabo e mostro que eu sou freestyleiro Pode ser da casa, agora é de mansinho E é hoje que o abutre morre dentro do seu próprio nio Vacilou, você vai cair Eu te quebrei na resposta e todo mundo tá vendo aqui Tá ligado, arrima em brasa Pega seus trocadilhos frouxos e volta chorando pra casa Vamos lá familiar, barulho pras ribas do Cout Barulho pras ribas do Lucão 1x0 o Lucão, o Lucão recomeça, vai que vai Dog Aê Aê Cidou o leozinho nesse instante Para que gozar com o peru dos outros pra me ensinar elegante O barato é louco, eu vou te explicar O barato é muito louco e eu chego para atacar O barato é louco e você perde a esperança Aqui eu vi adulto, aqui eu vi criança O barato é louco e você tá apanhando Vai dando sorrisinho enquanto eu tô matando Olha eu vou falando, tá ligado meu parceiro É o Lucão que já fecha com o fristaleiro O barato é louco e eu chego e ponha Eu volto pra minha casa com a vitória e você volta com a vergonha Aê Aê Pra mim você é um prego Jesus morreu na cruz Eu vejo seu rap e penso Cruz Credo Aê Você tá ligado mano, vou rimando na hora Eu sou um bicho então Vai vendo meu mano, você tá ligado, você tá de caneta Mó treta Falou de peru, você toma pirueta Vai tomar rodo, porque não rima na roda Você tá ligado truta, você não me incomoda Você vai ficar cheio de hematoma Meu mano, olha só você falou de ninho ninho É só o leite que você toma Terceiro, terceiro, terceiro Aqui vai, bate e volta, quem começa Eu falei de Jesus, eu sou o Cante Bem vindo a ceia, onde Judas morre antes Morou meu mano, olha só quem agora Maluco, você tá ligado, o rima não comemora Tá ligado, agora eu vou falar O espírito é de Pedro e hoje truta, você anda sob o mar Pega a visão, tá ligado, o rio meu irmão Jesus morreu, mas hoje é que você que vai pro caixão É espírito de Pedro, entende amiguinho Essas rimas com o que você trouxe foi do Pedrinho? Você pode ser doze lá na mesma casa Você tá ligado que contra mim, meu mano, você se arrasa Tá ligado que agora o Lucão é bom Mas na sua casa meia noite, escutando Dom, 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 dom O barato é louco, tá ligado, meu parceiro Tá apoiando, mano, que aqui você não é fristaleiro Mano, eu já vou além, mandando bem Dom, 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 é a última coisa que você tem Otário, tá ligado, essa é a parada Vai pro seu vale na flipada que casa Tá ligado que cê é playboy de condomínio Aqui da rima eu tenho domínio Otário, tá ligado, cala sua boca Falamãozinho, não reina o de império, é vida louca Legal, já lavou uma louça em casa? Cê não se embraza? Aí meu truta, vai vendo, meu mano Cê não vale nem adubo, não é condomínio Meu mano, não é domínio, é domínio Ó, manda aí meu lado aqui, mano ligeiro Guerreiro do gueto que tem um conceito de olhar na sua cara Tirar um esculate, falar que aqui os menores guerreiros O barato é louco, tá ligado, meu mano? Confessa, meu parceiro, que você tá apanhando Barulho pras rimas do Cante Barulho pras rimas do Lucão Cante passou, certo família?